Quero ir Quero ir Para curar Onde está esse amor Que foi meu Quero ir Perdoar Quem roubou duas vidas ao céu Quero ir Atrás de uma ilusão Em busca de perdão Quero ir Amor Quero ir Quero ir Para curar Onde está esse amor Que foi meu Quero ir Perdoar Quem roubou duas vidas ao céu Quero ir Atrás de uma ilusão Em busca de perdão Quero ir Quero ir Amor 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 Obrigado.